Arthur, conversar com alguém tem ajudado? A competição entre as duas grandes maiores editoras de heróis, a DC e a Marvel, sempre foram muito acirradas no requisito heróis. Às vezes até a Marvel passa a levar um pouco de vantagem, porém ao falar de vilões, a DC Comics sai muito bem na frente da Marvel no requisito popularidade. Pois citar apenas os vilões Coringa e Lex Luthor já é um motivo de sobra para dizer que os vilões da DC são mais superiores. E é justamente por esse motivo revelaremos a verdadeira história de um dos maiores vilões do mundo, o Coringa. A Marvel publicou diferentes histórias sobre o Coringa, deixando todo mundo confuso sobre a sua origem. Até mesmo o próprio personagem apresentou algumas versões sobre o seu passado. Porém como se trata de um Coringa e um palhaço, nada que ele diz pode ser levado em consideração. Desse modo eu irei apresentar para vocês algumas versões sobre a história do Coringa. E você aí embaixo, deixe seu comentário e me fale qual você acredita que seja a verdadeira. Vamos lá? Bat! É o maior vilão do herói Batman e um dos seus maiores crimes foram o assassinato de Johnson Toad, segundo Robin, a paralisia de Barbara Gordon, a Batgirl e a tentativa de homicídio contra o detetive Gotham. Esses são pequenos fatos também foram mais que o suficiente para causar a ira do Homem-Morcego. Coringa é considerado por muitos como um dos maiores vilões das HQ, tanto do universo Marvel e DC Comics. Ele na verdade é um ser humano comum, não possui superpoderes, porém usa todo o seu poder de persuasão, psicológico e conhecimento em engenharia química para fazer o mal e criar armas, tal como a criação da sua arma mais popular, o gás do riso. A primeira história da origem do Coringa A primeira história da origem do Coringa apareceu na HQ de 1951, quando o personagem caiu em um caminhão de resíduos químicos. Isso fez com que seu corpo reagisse com produtos, deixando sua pele branca como a de Michael Jackson. O cabelo verde e o derretimento facial de sua face, próximo à boca, ficaram sempre com as expressões de sorriso. Essa deformação levou à loucura e então adotou o apelido de Coringa, pela semelhança de sua nova aparência com a carta do baralho. A segunda versão, a mais conhecida, é que ele teria pulado em uma caldeira de produtos químicos, depois de tentar assaltar uma fábrica de cartas de baralho. Batman conseguiu impedir o sucesso desse assalto. Encurralado, o virão preferiu se arriscar nesse banho do que ser capturado pelo Cavaleiro das Trevas. Coringa conseguiu resistir ao banho delicioso, porém ele ficou com algumas sequelas que todos já devem saber. Essa nova aparência o levou à loucura e adotou o nome de Coringa, por ter conseguido essa aparência nessa tentativa de assaltar uma fábrica de baralho. Uma outra versão bem mais dramática foi contada por Alan Morin em Batman A Piada Mortal, de 1988. Nessa versão bem semelhante à anterior, conta que antes de se tornar um fora da lei, Coringa era uma pessoa normal, exercia uma profissão de engenharia química e trabalhava em uma fábrica de cartas de baralho, e era casada. Coringa tinha um sonho de se tornar um comediante e resolveu abandonar seu emprego para tentar a sorte no ramo da comédia. No entanto, nessa ideia, acaba se dando bem, pois ninguém ria de suas piadas. Isso fez com que o levasse a um grande problema financeiro, e ainda para piorar, sua esposa estava esperando um bebê. Desesperado com a sua situação, o restou outra opção a não ser entrar para o mundo do crime, na tentativa de conseguir um ordenado rápido para pagar as despesas de moradia e levar o que comer para a família. Então ele acertou trabalhar como guia de um assalto na empresa onde ele trabalhava como engenheiro. No dia do assalto, sua esposa está no grave acidente doméstico e acaba levando a morte dela e de seu filho. Mais uma vez desolado, ele tenta desistir do assalto, porém seus compassos o forçam a cumprir a sua tarefa. Na fábrica, foram surpreendidos por policiais e o tiroteiro começa. Os dois compassos são mortos pelos policiais. Coringa consegue fugir, porém é surpreendido pelo Batman vendo a morte se aproximar com a de seus compassos. Sem pensar, ele resolve saltar nos resíduos químicos da fábrica. O que é sugado para uma área externa da fábrica, ainda vivo, descobre a deformação e somado os dremos da vida pessoal. O leva a tornar a insanidade e marca o nascimento do Jockey, o famoso Coringa. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e espero que venha a parte 2 mostrando os personagens, as pessoas que foram os criadores do Coringa. Então, mano, não sai daqui sem deixar o seu like. Vamos junto para a Ruma 10k. Sou o Iquiel, aqui no seu YouTube. Valeu, tchau!